O Frente a Frente dessa semana especial, direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde acontece a 38ª edição da Expo Inter. Nessa edição especial, estamos frente a frente com o governador José Ivo Sartori, que fala sobre a importância do agronegócio para a economia do Rio Grande do Sul. Há uma agregação tecnológica muito grande, uma inovação muito profunda e uma capacidade de aprendizado no tipo de produção. Tenho muito receio que para o agronegócio, por exemplo, do Rio Grande do Sul e do país, essa questão chinesa, ela vem a afetar bastante a nossa economia agrícola. Chegou a hora do Rio Grande do Sul saber que é preciso todos colaborarem para nós chegarmos num patamar de desenvolvimento e crescimento econômico sem problema nenhum. Legenda Adriana Zanotto